E aí muchachos, bemvenidos ao canal Eclash Gamer, eu sou o jogador, de volta aqui com Liga of Legends, e estou aqui com o irmão de Volibear, Orne o Ferreiro, integrante de nosso time, tem João S2 de Yassin Mider, Ericão de Morgana Suporte Ajuda, Trick de Evelyn em Selva, e uso droges de EZ Atirador. Vamos então começar isso aqui. Ih, caraca, o EZ interage com o Lúcio, não sabia não? Acho que é. Menor, acho que eu comecei de W, melhor fazer chegar no itemzinho rápido. Comenta aí muchachos, se vocês sabem se o Lúcio interage com o EZ. E tem um Rumble, um Rumble, opa! Toma! Batei a farmácia. Esse aqui é o combo de Orne muchachos, joga essa cratera dele, que se acertar deixa o inimigo lento. E quando nessa cratera, usa o empurrão que se bater numa parede ou na cratera que cresce, levanta o inimigo. Tá aqui, viu? Levantou tudo aqui. É, tenta acertar um baita esse aqui. Tirei mais dano ali, porque dei esse sopro de fogo do Orne, que quando acerta inimigos cheio de sopro de fogo, dá dano mágico. E que isso daí? É! Tem... Muito bom! E aí ta contando um combo de raça! Toma! Tô triste, porque eu tô aqui lá! Ai! Vamo luzentau aqui! Tomar cuidado! Estamos sem mana! Sem mana? Agora eu tenho o shield, agora acho que dá pra ficar... Será que o meu shield calteira? Vamo tomar cuidado aqui! Ah, cara! Eu vou subir ali pra ajudar ele, ele já fez. Eu ia subir ali pra namorar com ele. Toma! Quase! Ah, se eu tivesse sobro de fogo, mutia! Sobro de fogo! Ah, ele ia morrer! Ia morrer a hora! Drick, tu morre, moleque! Tu morre! Se tivesse, mutia! O Ez falando, pode ser até o John, viado. Falou o nome, perdemos o nome. Ah, não, perdemos o game, falei o nome. Aí, ó! Peraí, peraí. Falou o nome. Tu não fez isso, tu não fez isso. Calma, mutia! 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 Quase! Quase matei! Olha a vida de Garen! Que demais! Tô farmando bonito, tô farmando o que eu sei. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos tomar cuidado aqui. Pute lá, tio, porra! Calma! Eu não conheço, gente. Eu não conheço, desculpa. Pardom. Calma, calma! Eu sou novo nisso aqui, gente. Eu sou novo nisso aqui. Esse negócio de entretenimento. Meu Deus, cara! Soraca! Todo mundo odeia Soraca, né? Mas detestam mais a Yumi. Aquela gata. Não, aí é pior. Não, ela prefere Yumi do que a Soraca. Não, é pref... Não sei, os duas morrem muito rápido. Mas eu prefiro jogar contra Soraca. Porque pelo menos eu não consegue acertar ela. Ah, doidão. Yumi, o cara morreu e Yumi tá fodido. Peraí, opa! Calma, calma, Garen. Quero aí. Quase deneirado ali, muchachos. Falei que ele tava fazendo o dragão. Calma aí, Yuri. Fica calma aí. Fica calma aí. Fica fio. Fala aí, Eric. Vai morrer, cara. Sou suicida. Ah, não, Eric. Não, sou suicida não. Parei ele de fazer o drag, filho. Tirei ele do dragão. Eu tô aqui, eu tô aqui. Dá pra gente lutar. O drag tá batendo nele. Peraí. Levantei ele, leva aí. Eles tão apanhando pro drag. Ok, muchachos. Vamos caminhar a câmera pelo mapa. Vamos ver o que tá acontecendo. Eu ia simplesmente farmar. Ok, tá tudo aqui por enquanto. Ok. Peraí. Eu também tô conseguindo falar outro ângulo não, filho. Ah, cara. Eu rendo essa porra desse Luciano. Peraí. Vábulos. Que ridículo. Aqui. Vá. 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 Pegar esse Garen, hein. Com o TP. Daqui a pouco vou usar o último, Charlie. Vocês vão ver o que ele faz. Ó, Garen sumiu, sumiu. Enquanto isso aqui eu vou farmar, que aí ele vai ficar mais forte que ele, e aí acabou. Aí acertou, Yassa acertou o Tornado. Eu ia até pegar um Pyke, se você pegasse um Pyke ia dar bom nessa lane. Vamos ver aqui. Ih, caramba! Cuidado aí, cuidado aí! Vai, 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 vai! Vai, vai! Tava film... Ele tem uma Soraka, ele não tá morrendo. Tava filmando, gente. Tava filmando. Vem, vem! Vem, Garim! Vem, Garim! Vem, muchacho! A Soraka vai viver. Cuidado aí! Vai ter a vida dele, vai ter a vida dele toda. É! Ridículo! Perdi a vida... Ah, não perdi nada! Vamo'los, Garim! Vamo'los! Traga ele no Draga, eu não vi, ele foi mal, não vi, ele foi mal. Ele veio atrás e eu tô aqui. Não tem como ela fazer, Deag. Peraí, peraí. Ajuda aqui! Porque ela foi com o Gustavo. O WW tava fazendo. O WW tava fazendo. Cuidado, cuidado! Cuidado, muchachas! Tem Luciano do Youtube aqui. Ajuda com o Rambo aqui, alguém, meu Deus! Charme, Charme! Vem, Charme! Ih, caramba! Boa, muchachos! Vai, muchachas! Pega aí, pega aí! Ah! Ai, caramba! Ih! Pega aí! Pega aí! Ih! 5, 4... Meu Deus, ele vai matar! Ele vai matar todo mundo! Ih, caramba! Ih! O Rambo fez... Ih, caramba! Tem meu Q nele, velho! Que merda! Caramba, muchachas! Cara! Não, já era... Calma, calma! Se Rob é muito afim, mano! É igual que... Ai, ai! Um... Um cara inimigo fez double kill no meu... Contra meu time! Ai, chega! FF aí, mano! Tá bonito! É que os caras pegam aqui o FF! Que isso! Que isso, Garmin! Pera aí! Foi porque... Foi porque eu corri atrás do Luciano! Ele tá com... A época já ia matar o Luciano! Cara! Se tivesse empocado o Rambo, nós matávamos! É! Eu fui correr atrás do Luciano! Fiquei errado! Eu tava spamando o Pini no Rambo ali, correndo! Desde que não mata! Faz MR nessa porra aí! Ali não! Toma! Aê! Matei Garmin, muchachos! Porque o... O... Só aquele combo ali, muchachos! Acaba com ele! Ah, cara! Vou farmar Mech aqui na minha lane aqui! Ai, cara! Quase! 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 Me pegou ali! Muchachos! Sentiu o cheiro do sangue! Quase! 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 Vamo-los então, muchachos! Continuar aqui! Já conseguimos... Una Kill! E tem essa passiva aqui do Orne, muchachos! Acho que ele pode... Ele não precisa ir na base pra construir as coisas! Ele pode fazer na lane mesmo ali e construir! Muito bom! E a partir do... E a partir do nível 13... E a partir do nível 13 ele vai poder aprimorar... Os itens do time! Tomar cuidado aqui! Não podemos gastar mana! Nossa, velho! Eu tô full agagado, velho! Boa, Tric! Vamo, muchacha! Ah, não! Ah, velho! Que WW! Vai matar os doidos! Ele não vai chegar perto da cratera, né? Ah, cara! Eu comprando essa merda desse cara aí! Vem só! Vai botar aqui... Vigilante de controle! Mas ele já tá com o Vigilante aqui, né? Vamo-los! Ô, Pedro! Vamo tomar cuidado aqui do WW, tá? Vamo tomar cuidado aqui também! Vamo tomar cuidado aqui do lado! Eu tô com o MEC! Não tô cuidando! Eu tenho muito espírito! Os caras começaram bem, velho! Ah! Vá quê? Pera aí, pera aí! Toma! Esse aí, Garen. Agora tem perigo. Eu tô com a marca, você vem pra cima de mim pra pegar... Ah, ele tá no mid, lá. Ele tá no mid com o arauto dele que ele voltou. Peraí. Cara... Cara, o problema é que eu tô full lagado, velho. Eu não consigo andar pelo mapa. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas aqui é CP. Toma! É CP, gente. É CP. Peraí, peraí, peraí. Vamos tomar cuidado aqui. Não podemos ficar na tora. Garen ali já tá se corando. Aí, se foi... Se foi, dá pra matar, Pedrinho? Qual é a minha vida? Vem, 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 Garen. Vem, Garen. Tá... Minha lei não consigo fazer mais nada, velho. Vem, Garen. Ai, caramba. Lá vem ele. Ih, caramba. Erou. Tome isso. Ai, caramba. Peraí, peraí. Consegui fugir. Consegui fugir. Consegui fugir. Peraí, peraí. Peraí, peraí, Evelyn. Peraí. Ai, caraaai. Caramba. Toma. Toma isso. Aê, muchacho. Boa. Bravo. Foi tudo filmado. Foi tudo filmado. Muchacho, pô. Ah, é o muchacho neles. Não tem como. Ai, ai. Muchacho neles. Isso aí. Vamo-los então aqui. Já estamos com Demoli. Essa runa aqui verde. Demoli, muchachos. É boa que fica quebrando o Toure rápido. Ok, vamo-los, base. Vamo-los, base, muchachos. Tá quase chegando ao nível 13, muchachos. Pra aprimorar seus itens. Ai, caramba. Ih, caramba. Cuidado, muchacho, cuidado. Vai. Caramba, boneca. Caraca, que merda, cara. Ai, caramba. Já estou botando aqui tanque porque, muchachos. Orne é super tanque. Pior é que... Não vou botar a Kayala que acendo aqui. Eu sei que o WWT lá é todo mundo. Tá todo mundo ali. Ih, caramba. Não vou botar a Kayala. Não, drag é dele. Drag é dele. É, com certeza. Já pegaram dois dragões. Ih, a hora vai mudar o... Vai mudar o mapa. Pô, eles vão descer aqui. Eles vão descer um pouquinho, hein, Pedro. Mudou o mapa... Mapa para fogo. Meia, eles estão ali, estão ali, estão ali, estão ali. Cuidado, muchachos. Ah, são três. Estão mais forte do que a gente, é. Estou dando... A Everly está aqui. A Everly está aqui, mano. Se a Everly estourar, estourar que a gente vai. Ó, ó. Garen sumiu, hein. Garen sumiu. Sumiu! Se bem que Garen não tá com tempero, ele tá com ignite, né, incendiar. Eu não vou dar vida. Peraí. Nós vamos ser... Abusados, né, muchachos? Não, não. Não, não, não. Não vai não, Tric. Não vai não. Aqui. Só faz, Tric. Só faz, Tric. Só faz, Tric. Só faz, Tric. Morri. Toma. Ué, eu vou subir, eu vou subir. Ih, caramba, isso. Ah, tu tá falando? Vai afaitar, nossa. Será que vai afaitar? Faleceu? Quase que me pegou aqui. É, ele tinha... Ela tinha ult, ela era pra lutar. Não. Mas, tipo... A gente perdia porque era 4v... 4v4 e o Rumble tá mais forte. Ó. Só que o Rumble sumiu, hein. Sumiu! Ah, ele já foi pra aí. Melhor. Igual a minha bunda aqui. Fazer um plano. Ué, por fim, por fim desse Rumble, tá bom? Epa. Vou chegar lá então. Garen só tá enrolando. Vem, 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 vem. Ah, já tô aqui. Até o Rumble eu já voltei. Fica calmo. Vamos ficar calmo. Qualquer coisa... Qualquer coisa tu dá o E pra trás e... E aí não fazia nada. Uhum. Uhum. Meio, o maluco tá de colhedor já. Ué, o Rumble? Ué, o Rumble? Pegando Pokémon! Pior que isso aqui vai cair. Tomar cuidado aqui. Pior que ele vai tomar a dive. E acho que o W vai gankar aqui, né. Eu vim dançando aqui. Não, eu vou dar W. Eu vou dar W só pra tirar isso aqui, velho. Ok. Anha. Falei? Caramba, ele foi aí. Ah, quase que morreu. Ih, meu chute pegou em mim. Ele errou tudo, ele errou tudo. Errou tudo até a ult. Ah, só sai. Ah, agora essa torre aqui caiu. Ele vai soltar a Arauto. Ele não me conhece, porra, é. Ele vai soltar a Arauto. É isso aqui. Tá sem a Arauto, cara. Ué, ele derrotou o Arauto do Va... Ah, que? Ele tá com o Pokémon. Isso aqui é farmato. Ele tá seguindo tudo. É, esse é o problema. É, esse é o problema. Não vai dar pra proteger ele. Toma. Porque ele vai vim aqui nesse tempo, ó. Então o homem foi destruindo. Pera aí. O que você acha, hein? Seu outra cabeçada, fã. Vem, 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 vem. Vem, 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 velho, vem. Ele não tá com o TP. Não sei por que. Já tô chegando aí, já tô chegando aí, hein. Não sei se não. Vamos derrubar essa torre aqui. Vai, que tô com o Demoli Então vamo-los Quebrou Ó, vamo-los Ó, já posso aprimorar um item aí, hein Ok Acho que já posso, né Peraí, vamo-los ver qual proteção aqui Vou fazer esse Máscara Bissau aqui Vamo-los Ih, ele matou Esse tá bom, esse tá bom Vai, 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 mata, 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 mata Vai, 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 mata, mata, mata Boa Banda, esse vai mandar seco de um jeito muito, muito forte Ó, foi filmado a Morgana matando o Rumble Simplesmente, vai ter que givar Eu não, o terceiro almo É, mas vai ter que givar Não, eu só matei ele Eu chego rápido Ok O problema é que eu não fui Eu não fui porque eu achei que ele ia matar Porque ele tava muito pouca vida Agora tem que tomar cuidado aqui, muchachos Porque, né Porque já está sem Tore O Garen Só que Já pode engancar aqui Aí você vai dar rotação aí, muchachos Tem que salvar Tem que ajudar os amiguinhos Que tá perto Uhum Exatamente Aí, ó Garen, ó Garen, ó Ah, foi mal Não tinha handball te dar o shield Eu achei que ele ia matar ele Ok, nível 14 Já vou poder fazer um item, hein Samba não vai disseminar, hein É, o W, 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 W Samba não, samba não, samba não Só foda Não, não, tá bom, tá bom Opa Vem logo Caralho Epa 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 Que é Opa Epa Que é isso Que é isso Que bagunça é essa Que é isso Sai daí, sai daí, Evely Que é isso Que é isso Que bagunça foi essa, muchachos Chegou meu bode ali E acabou com todo mundo Leva tudo, Elidio Leva tudo Já nasceu todo mundo É, vamos sair daqui, né Ai, ai Oi Oi, 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 oi Acho que era melhor você trocar comigo Tá, vai lá, vai lá, vai lá É, que ele quer pegar aquela wavezinha lá E tá lá foda Não, tinha uma wavezinha gostosinha aqui no bot Calma, calma, mas tenha cuidado aí, muchachos Cuidado Só que tô querendo logo é formar um pouquinho Pra pegar logo Pra pegar logo a máscara abissal Tá aqui Pega ali no bot Acho que vai ter hoje no bot Agora que vai ver Eu tô com o blue, acho Tá, eu vou ir aqui base Pra fazer essa máscara logo Quem foi que pegou o red do WW? Eu Não, foi a Evely Eu tô com o blue Não sei o que Tá, vamo-los ver aqui Tá, tá no BO que pegou meu red Tá, vamo-los ver aqui Já posso fazer item aqui pra vocês Só que tem que ver qual que vocês estão Foda-se, caralho Não é pra eles apanhar desse jeito com uma soraquinha não Cara, a gente tem uma Evely Evely com a estourar a soraca é muito bom Vamo-los ver aqui E ela só chega invisível e o Yu tá na soraca Alguém tem Alguém tem Alguém tem O Gumi Ah, tá, aquele que pode aprimorar Alguém tem a Trindade Quem tiver Echo de Luden Já posso aprimorar Alguém tem a Trindade Meu, eu ia fazer a Pro de Luden Mas eu não vou fazer a P não Vou fazer a P não Mas tá fazendo o Z Ó, mas a... Ó, mas a... A Redenção Posso aprimorar também Quem fizer Vou fazer o... Meu Deus Ah, tá de sacanagem Pera aí, muchachos Espera aí, muchachos Espera aí, muchachos Estou chegando Estou chegando Toma Toma Ah, não vai não Vai lá, body Vai, pega aí, muchachos Aê, aê, muchachos Boa, 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 boa Vai, moderne, vai, moderne Vai, moderne Furacão, furacão Suiu que dou em cima dele Ah, suiu que deu Aê, vai Aê Boa, boa, muchachos Bote, 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 bote É, será que eu tô levando aqui Vamos, vamos Quebrar aqui Rapto, rapto Estou com o Devoli Tem um Garen batendo Ih, caramba Ele apelou pra ir Tem que fechar minhas olhos Vamos, vamos Vamos sair Vamos sair Ajuda aqui, L Espera aí Estou pegando o Nick Calma aí, tô rindo Estou indo aí Estou indo aí Estou indo aí Estou indo aí Vocês mataram ele, cara Vocês mataram ele Suave Não, tá suave que não Pera aí, muchachos Ih, caramba Vai, vai Aê Ele ia Utar Ele ia Utar Mas não conseguiu Ó, WQ Ele tá pegando o Noguix Tá pegando o Noguix Tá pegando o Noguix Com Soraka Cuidado Tu não sabe dividir tu não, né Tu não sabe dividir não, né Ó, vou aí Colocar Vigilante aqui Outro Vigilante aqui Aí não Aí eu vou ver Pera aí, cuidado aí Luciano do YouTube Tá aqui no mídia Ai, Luciano do YouTube É muito mais preto Pera aí É Nem fez cócegas esse ataque É alma É alma deles Nem fez cócegas Ih, caramba É alma Ih, caramba Pera aí, muchachos Tem um rapazinho Atrás, hein Tem um rapaziada Vigilante atrás Pera aí Ó, ó, ó Aê Toma isso Toma isso Toma Toma isso Toma isso Toma Toma isso Toma isso Falta a Luciano Estou indo aí Acabamos, Tias Todo mundo morreu Todo mundo morreu Mano, eu acho que esse Orne Só não leva mais dano Ai, caramba Ai, caramba Aí pode só evangelhar o cara Vai Epa Não Mas se for uns 5 nele Ele mora, é claro Mas demora pouco Semana Tô tento tempo Tô atancando muito pouco Ai, quase Quase Pera aí, Evelyn Vem aqui, vem aqui Que tem que aprimorar seu rabadão Agora não No meio da 3 você tem que aprimorar o rabadão É, no meio da 3 você tem que aprimorar o rabadão Qual é, rapaziada? Pera, não, para Cara, eu posso ir para ele comprar conômetro Se eu comprar conômetro Ele é root Ele é root, fechou É horrível Se deve dar Vai, tô montando Tô montando Vai Ah, o cara aprimorou Tá assinando o YouTube Só tá lá em cima Não, não, não Se ele ficar lá A gente quer isso aqui, cara A gente quer isso aqui E dá pra todo mundo Vamo, vamo, vamo É só o Orne Ele meter a cara Ok, ok Tem que acertar essa Tem que acertar isso aqui Pera aí É, eles não vão ficar Assim de bobeira, né? Não, não, vou mesmo não Mais fácil, a gente ir lá Levou uma torre Pará Tiga, basic Eu vou fazer Eu vou fazer gume, véi Só fechar meu gume Não, eu já tô com Eu já tô com Com o Zhonya fechado Fechei meu gume Ok, já posso aprimorar seu gume E o Zhonya Quem fizer aí Também posso aprimorar Ih, caramba Evelyn Evelyn sozinha Pera aí Ela consegue fugir Ela consegue fugir Não, ela consegue fugir Pô, passiva dela Ok, tô montando Tô montando Ok, aprimorado gume Aprimora minha trindade Pera aí Espera um No poquedo Pera aí Zônia, 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 Zônia Aqui do teu lado A Zônia Não, tem Não, tem que chegar A nível 16 Pra aprimorar o outro item Nível 16 Tem que ser nível 16 Tem Tem pod, tem pod Eu pego Foca no rambo Foca no rambo Isso Toma, levanta todo mundo Toma isso Toma isso Tomo chat Caramba, não deu tempo Deu, deu Deu da autônia Gente, pudo Corta a cura aí Sai todo mundo Sai todo mundo Sai todo mundo Corre, corre A gente corre Caramba, matei uno ali Você é o bichão mesmo Peguei o rambo Toma Bato o rambo Cadê o cabrinho Aí Boa Muito tchau Toma cuidado Toma cuidado Que ele está vindo Ele está vindo Ele está vindo April April Amou Cuidado Eu errei o combo todo Toma isso Toma isso Toma isso Vamos, muchacho Acertei ele com o bode Acertou, puxa esse mid aí Ah lá, tem o top lá Vai fazer o barão Então vamos, vamos Vem, vem, vem Vai lá, que eu vou puxar aqui Meu, pior que eu tô sem lente Pra ver se tem visão ou não, mas vamos fazer A gente luta, a gente luta, a gente luta E caramba Relaxa, relaxa A barriga na sua lista Não, não, não Luta não, luta não Que eu vou fazer outra armadura aqui, pera aí Luta não Não luta não, luta não Relaxa, Pedrinho, já entendemos já Luta não, 30, volta, 30 Luta sim Luta sim, luta sim Nunca critiquei, nunca critiquei É, eu tô pra lutar e pra lutar Tá, vamos ver outro item aqui Ah, deixa eu pegar a lente Acho que eu vou fazer sem blanter Sem blanter aqui Ah, tem o head lá, o... Eu vou me acatar Estou com 4k de vida, muchachos E não tem mais nada 4k de vida O, 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 o Ninguém te quer O, 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 o O, 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 o Pera aí, cuidado, cuidado Flaco? Pelo flaco É pelo flaco? Aqui, a Gavens chegou Cuidado, muchachos Cuidado, cuidado Boa, boa, boa Nem faz cócegas esse Nem faz cócegas essa ult dele Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Só um no? Ih, caramba Ai, toma isso, muchachos Toma isso Toma isso, toma isso Toma Leva todo mundo Leva todo mundo Toma isso Vai Vai, vai, vai Vai, quebra, quebra Que tô tancando Vai, 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 quebra Ai, caramba Vai, vai, vai Vai, muchachos Vai, vai Aê, muchachos Eu tenho que dar Vou ter que dar Mano, vai Vai, vai, vai Vai, muchachos Vai, quebra isso Aqui, muchachos Vai, me Eu quero o meu emblema Vai, quebra isso Aqui, quebra isso Aqui, quebra isso Aqui, quebra isso Aqui Vai, vai Majuro Vai quebrar o inimidor, muchachos Vai, vai, vai Tá quebrou, tá quebrou, tá quebrou E quebrou Todo mundo chegou Espero que tenham gostado dessa partida de Orne, muchachos Adios, muchachos